Música Vídeo reclamação, pode soltar Vou mostrar aqui pra você o fio Como eles deixaram aqui Os fios tudo pro chão Nossa Tudo, a rua Os fios estão tudo baixo aqui Olha que absurdo Horrível, horrível O meu portão as vezes Até enrosca Aqui nos fios Que eles deixaram tudo de qualquer jeito Aqui, então eu não sei pra quem Que eu reclamo, o que que eu faço Gostaria da sua ajuda aqui Neto, se você pode Tá ajudando a gente E não é só Pode soltar, pode soltar pra nós Olha como é que tá Vamos ajudar sim, vamos ajudar sim É um absurdo É um absurdo irem até o local Fazer uma manutenção e deixar Desse estado Porque ninguém sacudiu o poste Pro fio estar dessa maneira Ninguém aproximou dois postes Isso aqui é manutenção Feito de maneira errada Manutenção feita de maneira errada Uma falta de respeito Ao cidadão piracicabano Isso tá acontecendo na rua Braulio Pedroso Braulio Pedroso No bairro Alvorada 2 A moradora pede ajuda do programa Piracicaba agora Ela fala inclusive meu nome Neto, precisamos da sua ajuda Olha fio no chão gente Olha isso daqui Hoje eu tava pesquisando Sobre a questão aí de você O problema de levar choque Em fios Ah é fio de TV Não interessa Ele conduz eletricidade Isso é um risco à vida dos moradores Eu acho um absurdo O sujeito Eu tô falando pontualmente O sujeito que vai até o local Pra fazer uma manutenção E larga nessa porcaria Que nós estamos vendo aqui Uma falta de respeito A todos nós que pagamos E pagamos caro pela energia Pagamos caro pela TV a cabo Pagamos caro pelo telefone Ou a gente paga barato Ou você tá pagando meia boca O povo brasileiro é o povo Que mais paga caro Eletricidade Que mais paga caro TV a cabo Que mais paga caro O telefone Pra ficar nessas condições Uma pindaíba Uma coisa ridícula Uma poluição visual E além de tudo Além da poluição visual Um absurdo O portão dela enrosca no fio Tá acessível Pra qualquer criança pegar Põe nisso do vídeo Eu quero saber Se qualquer Qualquer acionista Qualquer empresário Qualquer sei lá o que Diretor dessas empresas Que ia ficar sossegado Se tivesse um fio caído aqui Pra uma criança O seu filho por a mão Esse tipo de coisa Não acontece Em lugares de alto padrão Eu tenho que falar isso aqui Não acontece Agora na cidade Piracicama É uma beleza É uma confusão tremenda O fio Tá à disposição Qualquer um por a mão Gente O portão dela Enrosca Põe o vídeo Do início De novo Vamos ouvir Até o momento Que ela fala Do Neto Pode pôr Solta Escuta Vou mostrar aqui Pra você O fio Como eles deixaram Aqui Os fios Tudo pro chão Tudo A rua Os fios Estão tudo baixo Aqui Horrível Horrível O meu portão Às vezes Até enrosca Aqui nos fios O portão Enrosca no fio Eles deixaram Tudo De qualquer jeito Aqui Então eu não sei Pra quem que eu reclamo O que que eu faço Gostaria da sua ajuda Aqui Neto Ó Nós entramos em contato Entramos em contato Com a CPFL CPFL loca o poste Pra outras empresas Não interessa A CPFL é dele o poste Eu vou locar o quintal Na minha casa Se tiver bagunça Eu sou responsável Por aquilo Entramos em contato Com a CPFL Pois não Maria É Neto E a CPFL Paulista respondeu Que ela vai acionar Então As empresas responsáveis Porque pelo jeito São várias E solicitar a regulamentação O mais rápido possível Os moradores Do Alvorada 2 Muito obrigado Por confiarem No programa Piracicaba agora Nós vamos em cima Até resolver isso aí Eu quero isso aí bonito Eu quero bonito Que nem a minha ilha Que os fiozinhos Tá tudo certinho É um absurdo Fazer as coisas A minha boca Pro povo brasileiro Chega Nós já estamos livrando Esses políticos As empresas Têm que ser de acordo Porque ganha e ganha muito Isso aí tem que estar bonito Arrumadinho Entendeu? Eu colocaria isso Até por baixo da terra Pra ficar mais bonito ainda Mas isso aí já é É sonhar muito, né? Estão falando de Alemanha Estão falando de Inglaterra Mas um dia a gente chega lá Não tem que deixar quieto não Tem que meter a boca Vamos voltar a falar desse assunto Aqui na cidade de Piracicaba Tchau 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 Obrigado.